Olá, amigos e amiguinhas, tudo igual? Gente, vocês não esqueceram de curtir e compartilhar o nosso vídeo, né? Por quê? Vou dar um spoiler, mas pelo amor de Deus eu não falei nada. Nós vamos sortear uma caneca da Apple. É isso mesmo, uma caneca da Apple maravilhosa. Imagine você andando com essa caneca, tomando um chá, um café. Vai ser sucesso, um arraso. Então fique ligado nos próximos vídeos. E está no ar mais um Faz Responde. E o tema de hoje é trabalho em grupo. A gente sabe que o modelo baseado em cooperação faz das aulas mais lúdicas, práticas e atrativas. E a pergunta de hoje é, como organizar os grupos em sala de aula e ainda garantir uma aprendizagem significativa? A interação em sala de aula é importante. Para o aluno é diferente aprender com um colega que tem o mesmo nível de conhecimento e a mesma idade do que com um professor que é mais velho e domina o conteúdo. Qual a grande sacada? É a troca horizontal. Os alunos têm habilidades próximas, porém diferentes. Dessa forma, complementam com o que sabem individualmente e avançam juntos. Agora, só falta colocar em prática. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal. A gente faz educação. E você, o que faz para mudar o mundo? E aí, amiguinhos e amiguinhas? Tudo bom com vocês? Gente, vocês não esqueceram de curtir e nem compartilhar. Não se esqueça, precisamos chegar nos mil inscritos. E aí, você que é uma caneca toda chique? Então, por favor, compartilha, curte o nosso vídeo, tá bom? Um beijo. Até semana que vem.